Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o Júlio de Motos, viu? Com aquele videozão top. Se liga só, rapaziada, nós vamos fazer hoje o testezão da Broiz 150, pra quem não sabe, ela é em 2013, certo? Meu funcionário tá querendo comprar, mas ele só quer dar 300 de entrada de 300 vezes. Não vai dar certo o negócio desse. Concorda com isso, Pedro? Não. Ó, beleza. Ela é em 2013, pra quem não sabe, o kit transmissão dela é coroa 50 dente, pinhão 17. Vou colocar o pinhão 16, coroa 48, será se ela fica boa zona de final, será se ela fica boa de arrancada, será como é que ela vai se comportar, por quê? A galera me colocou essa ideia na cabeça aqui nos comentários, deixa assim, Júlio de, eu tava trocando um, falando, né, quantos dente eram, tava conhecendo a Broiz 160, como é a diferença de conjunto, tal assim, de uma pra outra. É, galera, Júlio de, testa o conjunto de transmissão da Broiz 160 na Broizona 150, pra ver se ela fica boa de final, se dá um melhor final, né, se ela anda mais, se fica bom de arrancada. Vou mostrar pra vocês, e pra você que tem curiosidade, se tem alguma diferençazinha de um pro outro, tem sim, em questão de tamanho de dentes, certo? Mas se você quer colocar na Broiz 150, dá pra colocar, ó, filézão, vou mostrar pra vocês, já tá lá no lugar, vou mostrar pra vocês também, ela aqui, ó. Essa aqui, ó, é a coroa da Broiz 160. Pra quem não sabe, ela é, deixa eu ver, cadê, cadê, ó, 48 dentes, coroa, certo? E o pinhão, 16 dentes, pessoal, olha aí, ó, 16 dentes, e como eu já fiz, já falei até que o funcionário, eita, tá vendo aí, pessoal, a gente sabe que foi assim meio ruimzinho, viu? Parece isso aqui, ó, parece aquele negócio da Xena, sabe? Que ela tira assim, vai... Ah, nada a pena fazer essa palhaçada nela, olha aí, a diferença que tem, pessoal, é somente essas cavazinhas aqui, o furo dá no mesmo, certo? O pinhão também lá, dá no mesmo também, não tem nenhuma diferença, então, dá certinho. Ó, rapaziada, desde já, já vou agradecendo aquele joinha que você vai deixando aí, se inscrevendo se você gostou do conteúdo, e ativando o sininho da notificação pra todos os dias você receber esse conteúdozão top aqui do canal, e vamos lá pra pista pra gente ver o que que ela vai dar de final nesse danado aqui, vamos ver o que que dá nessa bagaça, beleza? Ela tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês agora a coroa e pinhão 16 dentes pra vocês verem, bora dar uma olhada aqui, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó, o kit de transmissão é novo, tá certo? Deixa eu girar ela aqui, eu pedi pro funcionário girar ela aqui, o pinhão aqui, ó, deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho, não, peraí, deixa eu caçar aqui, pronto, pessoal, olha ali dentro, ó, pinhão, ó, tá 16, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, ó, dá não, tá ali, ó, 16, deixa eu ver aqui o tamanho da coroa, cadê, 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 gira aí um pouquinho, acho que fica do outro lado, ó, peraí, é, do outro lado, deixa eu ver aqui, aqui, pessoal, coroa 48, então vamos lá pra pista, pessoal, que é o que interessa, ó, se liga só, vamos ver o que que vai dar lá de finalzão ali, se ela ficou boa de arrancada, vamos testar aqui na frente também, vamos tentar ver o que, se ela fica legal pra levantar, empinar, alguma coisa do tipo assim, beleza? Guarda aí, bora lá! Aí, rapaziada, bora ver se ela tem uma saída, uma arrancada melhor, com o pinhão 16 por uma 48. É, fica até bom, fica uma arrancada boa, mas eu acho que com o pinhão 17 ainda tá melhor, mas fica forte também. Bora lá pra pista, que é algo interessante é ela lá, do finalzinho, o que que vai dar no ponteiro da cama, beleza? Bora lá! Pronto, rapaziada, chegamos aqui já na pista, vamos bater o que o teste, como é sempre nessa mesma posição, vamos ver o que que ela vai dar subindo, é o mesmo percurso que eu faço com as outras, né, vamos ver o que que ela vai dar, que vamos ver de primeira marcha, cortou em 30, cortou em 60 de segunda, bora ver aqui, terceira marcha, cortou antes de 80, rapaziada, bora ver aqui o que que vai dar de final, terceira marcha, pessoal, terceira marcha, tô sentindo o motor meio forçado, é aqui da esticadinha aqui, tô puxando o máximo, rapaziada, rapaziada, acompanha aí, ó, muito obrigadão, sejam todos muito bem-vindos, chegou pela primeira vez, canalzão aqui, ó, todo dia, videozão top aqui, rapaziada, terceira marcha, terceira marcha, quase 90, não tá, não tá cortando, mas também não tá desenvolvendo, pessoal, passei, não, era a quarta marcha, rapaziada, quarta marcha, era, quarta marcha, errei, ó, certo, quarta marcha, ela só tá dando 90, não tá bom, ela normal, ela dá o 95, 100, ela tá quase 95, ó, certo, olha aí, bora dar uma esticadinha, rapaziada, bora ver se realmente fica bom ou não, acredito porque não, pessoal, porque não tô chegando na velocidade que eu queria, e a gente queria sempre mais, rapaziada, mas isso aí, ó, tá dando só 92, carrinho aqui na frente, bora ultrapassar, ultrapassei, ó, rapaziada, é, a gasolina tá quase no final, eu boto um pouquinho pra não pesar, né, pra ver se ela anda mais, mentira, é porque 20 conto não dá nada de gasolina, rapaziada, gasolina tá muito cara, vamos até a mesma posição que eu fui dar outras vezes, certo, vamos ver o que é que deu, aqui, ó, pronto, agora pronto, pessoal, ela só deu 95, pessoal, mas, pelo menos, eu percebi que ela manteve, manteve a velocidade, né, ela segurou, ela não deu tanto como ela dava com o pinhão 17, coroa 50, mas ela conseguiu chegar a 95 e manteve a velocidade, né, vamos ver o que é que ela vai dar, né, de final descendo, pra gente fazer um comentário, né, até mais lá, pra gente ver o que é que vai dar, certo, rapaziada, não sei se tá dando pra ver direitinho aqui, bora levantar mais um pouquinho, certo, pra gente, se a gente consegue ver mais a pista, fica melhor, pra gente acabar aqui gravando, né, e dar um melhor resultado pra vocês aí, beleza, bora lá, bora ver se não vem ninguém atrás, tá, conferido, beleza, não vem ninguém, lá do outro, conferido, bora lá, bora ver, primeira marcha, cortou em 30, segunda marcha, cortou, terceira marcha, cortou antes de 80, quarta, quarta, quarta marcha, estamos de quarta marcha, cortou em 100, passei pra quinta, bora ver o que é que ela vai dar, 110, aqui é tipo uma descida, rapaziada, aqui é descendo, vamos ver o que é que ela vai dar, 115, 115, 115, não tá dando mais do que isso, o motor tá forçado, tô sentindo ele muito espremido, sem chegar ao 120, porque ela chega a 120, né, com o pinhão normal, tá chegando, pessoal, chegou, 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 ah, rapaziada, tá passando, olha aí, tá passando, passou, 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 não, só deu 120 até agora, não tem mais marcha, o motorzão tá pedindo marcha, mas não tem, olha aí, diminuiu, é, rapaziada, não passou do 120, o motor tá esguelado, é, não deu não, prontinho, para aí, é, rapaziada, não dá legal, não, eu de arrancada, eu senti que ela ficou um pouco mais pesada, mais lenta, né, eu senti isso, assim, o desenvolvimento dela demorou mais, mas quando ela chega a uma certa velocidade, ela consegue manter, pessoal, certo, mas, e não deu uma velocidade final legal, ela chegou a 120, ela vai gradativamente subindo e mantendo, pessoal, a vantagem dela é essa, ela não perde tanta velocidade com a coroa, é, 48, pinhão, 16, dente, olha, próximo, próximo testezão vai ser, pinhão, 17, coroa, 48, eu não vou tirar a coroa, só vou mudar o pinhão, vou colocar o 17, para ver o que é que ela vai dar de final, se ela vai dar bom ou não, e eu também posso colocar, né, um 15 dente, sendo que eu sei que o 15 dente não vai dar bom, porque o 15 dente, ele é muito pequeno para a brose, né, não vai dar muito legal, mas mesmo assim, acompanha aí, que nós vamos ter testezão dele, bora lá na oficina, vamos comentar mais um pouquinho, Obrigada, cheguei aqui, não gostei, certo, do resultado final não foi legal, já era bem esperado, porque, coroa, 48, pinhão, 16, ficou um pouco, vamos dizer, para mim, ficou meio que lenta na saída, demora a desenvolver um pouco mais, as marchas, eu senti que ela encurtou mais um pouco, certo, então, mas ela não ficou legal de final, ela ficou muito esgoelada, tá certo, então, não dá bom, agora o próximo teste vai ser, pinhãozão 17 dente, coroa 48, será o que vai dar? Será se dá a mesma coisa do kit transmissão original dela, que é o 50 dente e pinhão 17? Não, mas a gente tenta compensar, né, a falta lá, botando mais pinhão, mais dente na frente, mas vamos ver, aguardar o que vai dar, será se dá bom ou não, rapaziada, testezão, não gostei, mas, guarda aí, vai sair o próximo.